Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valterias e você está no canal G-Tech Gameplay E hoje nós estamos aqui com o LG K41S para fazer o teste do Free Fire nele E eu vou mostrar para você como está a questão da bateria, a temperatura do celular E também vou mostrar para vocês o FPS do jogo E antes de eu virar o celular aqui e mostrar o jogo para você Eu já peço para você comentar aqui embaixo se você tem o LG K41S Se você tem o LG K41S ou se você está querendo comprar um Comenta aí embaixo para a gente saber E olha só, o jogo já está aberto aqui E vou mostrar para vocês aqui nas configurações o gráfico que está Olha só, o gráfico está aqui No padrão, vamos ver se a gente consegue colocar no Ultra Conseguimos, vamos colocar no alto Vamos colocar tudo no alto, no ligado aqui Tá, ou desligado, sei lá Vamos deixar isso aqui do jeito que está aqui E vamos para o jogo, né? Battle Royale, que é essa versão mesmo que a gente vai jogar E bora E enquanto o jogo está abrindo Vou mostrar aqui para vocês que a bateria dele está A bateria dele aqui no começo do jogo está em 94% Então já vou colocar o play aqui no meu cronômetro Para a gente ver até quanto que a bateria dele vai E bora para a jogatina Olha só galera, esse FPS está mostrando aqui É de um aplicativo que eu coloquei Mas eu não estou acreditando nesse FPS, tá? Estou achando que esse FPS está mentiroso Mas a gente vai ver, né? Se a jogatina vai ficar legal Está sempre mostrando 60 FPS Mas eu não estou acreditando muito não Ó, vamos ali naquela vila ali Mas por enquanto está bem fluido o jogo sim Não estou percebendo Legs Não está tendo travamento O celular não está esquentando por enquanto E já tem alguém aqui Ó, não mata Essa espada é inútil Ó, peguei uma pistola Ó, o pipoco rolando aqui perto, ó Vamos para cima do pipoco Só que o problema é que eu não sei onde está tendo o pipoco Ó, vem um tiro passando perto Vamos esperar, vem Acho que está vindo, hein? Ó, o pipoco rolando em cima Está todo mundo aqui em cima de mim Ó, só o pipocão rolando Que isso? Morri e nem sei de onde Mas vocês viram aí Dá para jogar tranquilamente o Free Fire aqui O gráfico que a gente conseguiu colocar no Ultra Com tudo no alto Dá para rodar tranquilamente O celular não travou Não deu um baixo FPS O celular também não esquentou Nesses 3, 4 minutos de jogatina E a gente vai ver aqui a questão da bateria Essa bateria caiu, olha A bateria está em 93% Quando a gente começou a jogar Ela estava em 94% Então nesse jogo aqui Jogando com tudo no máximo A bateria está caindo bem rápido Acredito que ela vai cair Cerca de 3 a 4% A cada 10 minutos O que daria para você jogar Cerca de 4 horas de jogatina Mas, como vocês viram aí Dá para jogar sim Como vocês estão vendo Esse cara está de... Está de hack Só pode estar de hack Olha só É hack esse cara Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu curtir Se inscrever no canal Ativar notificações E compartilhar aí para os seus amigos Para a gente bater mil inscritos rápido Para a gente não ter que excluir o canal Então é isso Nos redes sociais Tente o vídeo Até o próximo vídeo Abraços Tente o vídeo Tente o vídeo Tente o vídeo